O Bitcoin está arriscando romper a máxima histórica, a gente está aguardando um posicionamento da SEC lá nos Estados Unidos com aprovação ou não do ETF do Bitcoin. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhada aqui agora o que os gráficos têm para nos dizer. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora que o Bitcoin está em uma região importante aqui. Em qualquer momento a gente pode ter um posicionamento da SEC nos Estados Unidos, estou bem apreensivo aqui. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora muita cautela pessoal, tem que saber jogar esse jogo aqui porque como vocês sabem o Bitcoin tem muita manipulação e essas notícias quando saem aí pode ir para o lado contrário que a maioria das pessoas imaginam. Sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, a gente vai comentar também sobre o SP500 ou falar também aqui sobre como é que foi o ETF do ouro lá em 2004. A gente vai olhar também aqui agora com toda essa movimentação do preço do Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui agora no curto prazo. Antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar aqui o canal, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like aí, é muito importante. Se você não está inscrito aí, também se inscreve aqui para poder acompanhar as análises do Bitcoin. E também pessoal, só que algumas dicas importantes para vocês. Se vocês não estão ainda participando do grupo Telegram, aconselho a participar, são mais de 13 mil pessoas aqui no grupo. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui abaixo. E nos próximos dias eu vou falar aqui sobre o lançamento na Binance Launchpad, sobre o token Lazio Fun Token. Então se você quiser participar desse lançamento, próximo lançamento na Binance, vai ter esse token que vai ser lançado. Agora está entrando aqui em fase de preparação, você tem que ter BNB na sua conta da Binance para poder participar. Vai ser bem parecido com o que aconteceu lá com o lançamento do Beta Finance, que deu um resultado muito positivo. Então aconselho vocês ficarem de olho, eu vou comentar sobre o que eu acho desse projeto aqui. Mas pessoal, lançando na Binance aqui, a chance de dar bom aqui é bem grande também. Se você tem que ter muito BNB para conseguir botar uma alocação grande. Então de qualquer forma eu vou comentar para vocês nos próximos vídeos. E se você não tem uma conta na Binance aqui, eu te convido aqui a poder aproveitar essa promoção no canal, que está dando 100 dólares de bônus para novas contas na Binance. Então vou deixar o link aqui na descrição, comentário fixado. Você pode criar uma conta nova para você ou para algum familiar para você poder participar também dos lançamentos da Binance. E é uma corretora muito boa, aconselho você ter a sua conta aí preparada. Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin. O que a gente pode ver aqui agora? Até aumentar esse gráfico a gente dá uma olhada. É o seguinte pessoal, a gente tem aqui o Bitcoin bem esticado com preço. Inclusive aqui agora, vamos puxar o gráfico semanal, só para mostrar para vocês o que eu quero dizer aqui. No gráfico semanal pessoal, a gente tem aqui, o Bitcoin rompeu, foi algo importante que o Bitcoin fez, rompeu essa região de resistência aqui no semanal, no fechamento, que foi essa região aqui do próximo 60 mil dólares. A gente tinha um fechamento aqui, deixa eu até ver qual foi o fechamento disso aqui. O fechamento desse candle aqui foi na região dos, aqui foi nos 56 mil e 160, aqui foi, o fechamento aqui foi nos 60 mil dólares, se não me engano, nesse candle aqui. Então nessa faixa aqui o Bitcoin conseguiu romper para cima, fechou a semana acima, esse aqui é um sinal bem positivo pessoal. Então essa região aqui com certeza, na minha opinião, pode ser um suporte bom para o Bitcoin, 60 mil aqui até a região dos 56 mil dólares aqui, fechamento desses candles, tá? Então fiquem atentos aí, essa é uma região de suporte que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. Então pessoal, vamos botar para o gráfico aqui no diário, eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui de olho, né? Primeira coisa pessoal aqui, esses níveis Fibonacci que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, né? Então puxar aqui, na verdade, a extensão Fibonacci, até achar aqui no terminal da TANI como é que eu puxo aqui a extensão. Então aqui você vai aqui, no lado esquerdo, tá? A extensão Fibonacci, que o meu está em inglês, tá? Não sei se em português ele traduz isso aqui, mas está aqui, você puxa do fundo, né? É topo, nesses níveis aqui pessoal, tá? Que eu estou de olho aqui agora. Eu até gosto de configurar, na verdade, isso aqui para o lado direito. Vou mudar aqui para, se eu mudar para certinho para o lado direito. Tá? Então aqui, olha só, o Bitcoin foi buscar a região dos 63 mil dólares, que é a região lá de 100% da extensão Fibonacci, tá? Então aqui é a região que o Bitcoin foi buscar, então o nível importante, teve resistência aqui para poder romper essa região, que foi exatamente, né pessoal, o nível lá que o Plan B, ele estava prevendo para o Bitcoin em outubro. Então o cara acertou na mosca que o Bitcoin ia buscar os 63 mil dólares, tá? Incrível mesmo. Então todos esses níveis aqui pessoal, agora são níveis de suporte para o Bitcoin, tá? Então aqui agora, se a gente começar a perder força aqui, a gente tem suporte na região dos 58 mil dólares, tá? Esse é o primeiro nível de suporte. Tem outro de suporte que é na região dos 54 mil dólares, tá? Esse suporte que eu estou mais de olho, pessoal, na região dos 54 mil dólares, eu vou comentar para vocês porquê, tá? Porque eu vou comentar o indicador de sentimento, pessoal, também a gente vai olhar daqui a pouquinho o gráfico do ouro, como foi lá o ETF do ouro, que todo mundo imagina que agora que o ETF vai fazer o preço subir, e eu acho que vai fazer o preço subir no médio prazo, tá? Médio prazo, longo prazo vai fazer o preço subir muito, mas no curto prazo aí pode vir porrada para poder liquidar o pessoal que está entrando long, tá? E a quantidade de long está aumentando muito ali, vou comentar o indicador de sentimento. Então, fiquem espertos, pessoal, tá? Também bastante cuidado aí, que sejam cautelosos, porque eu vejo muita gente afobada, né? Falando aí, inclusive, no YouTube e outros lugares, que nossa, agora o Bitcoin vai explodir. Pessoal, muita cautela aí, porque esse mercado é manipulado, tem que tomar cuidado. Eu estou aqui me posicionando ordens mais abaixo, tá? Eu até vou comentar aqui no Trade View pra vocês, eu tinha uma ordem na região de 58.800 que não pegou, por questão de 100 dólares de novo, pessoal. É um erro que eu tenho cometido aqui algumas vezes, botar ordem em regiões muito exatas ali, é bom botar ordens fracionadas, né? Por causa de 100 dólares de novo, eu fiquei de fora desse último pump do Bitcoin que teve. Então, esses níveis aqui de Fibonacci são importantes, né? E se a gente olhar também aqui, eu ia puxar uma retração Fibonacci também, pessoal, como se vocês olharem, ó. Até vou deletar isso aqui pra gente dar uma olhada também. A região de 54.000 dólares aqui é também essa região interessante que eu estou de olho, tá? Pra poder fazer o quê? Poder acumular Bitcoin, tá? Então, nesse fundinho que a gente fez aqui, ó, até esse topo, tá? Então, a gente está olhando aqui a região, essa região aqui dos 54.000 dólares aqui, ó. Essa região é interessante pra tentar acumular aqui, pessoal, que a gente poderia vir pelo menos uma pernada do Bitcoin pra fazer aqui uma correção, tá? Isso que eu estou olhando aqui agora, sendo se essa notícia sair positiva ou não da SEC, isso aqui pode acontecer, tá? Então, eu não aconselho, obviamente, vender Bitcoin, tá, pessoal? Sair vendendo todos os Bitcoins. Eu fiz ali distribuição parcial na região dos 62.300 dólares, tá? Que eu consegui fechar ali e vendi um pouquinho pra poder, né? Porque eu comprei bastante na região dos 40.000 dólares, né? Fui comprando aqui, né, pessoal? Fiz boas compras de Bitcoin. É sensato poder distribuir um pouquinho, tá? É sempre uma boa ideia fazer isso, porque se tiver correção no Bitcoin, eu vou comprar mais abaixo. Essas regiões que eu vou comprar aqui agora, a região dos 54.000 dólares, tá? Essas regiões Fibonacci que eu mostrei pra vocês aqui agora, tá bom? Então, esses são os níveis que eu estou de olho aqui agora. Até quero mostrar pra vocês a média. Eu vou mudar pra vocês aqui no Trade View. Aliás, pessoal, esse aqui é o terminal que eu estou usando. É o terminal da Tani. Eu aconselho vocês também a baixarem. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. É um terminal gratuito. Você pode operar em mais de 22 corretoras aqui. Tá? Direto do terminal. Sem precisar ficar logando em corretoras. Por enquanto, só tem spot aí, mas assim que sair futuros, eu vou avisar vocês também aqui no canal, beleza? Então, vamos olhar aqui no Trade View rapidamente, pessoal. Tem essas médias aqui, a média no diário. Vamos puxar aqui no diário. São médias importantes. Até o momento semanal também, tá? A média aqui de 21 dias, ó. Que importante. Tá na região de 54.000 dólares, né? A média de 50 dias ponenciais aqui tá nessa região aqui dos 50.400 dólares. E a gente tem a média aqui de 9. Ou a média aqui, a média de 9, esse gráfico aqui. Só confirmar se tá a média de 9. Eu até acabei mudando. Aqui tá com a média de 8, pessoal. Vou mudar pra média de 9 porque tá ficando um pouquinho melhor aqui pra mim as entradas. Então, essa média de 9 tá aqui agora nos 58.700. Tá aqui um suporte também interessante pro Bitcoin. Que eu comentei pra vocês também é o CPR mensal, né? Essa região aqui de CPR mensal. Que aqui, ó. O Bitcoin não pegou a minha ordem, pessoal. Tinha a ordem posicionada nessa região aqui dos 58.800. O Bitcoin fez aqui, ó. Foi lá buscar esse candle aqui. Foi buscar a região aqui dos 58.900 aqui, ó. Tá? Então, não pegou a minha ordem aqui por causa de 100 dólares. Fiquei bastante ateado, né? Porque podia ter pego esse pump todo aqui do Bitcoin, né? Eu tava aqui fazendo a operação no Futuros mesmo, né? Acabou não pegando. Que é um suporte, pra mim, seria interessante aqui entrar nessa região, né? Seria ter retestes nesses outros níveis aqui que teve resistência. E é uma região que, com certeza, pra mim, seria um suporte interessante, tá? Então, esses médias que eu tô acompanhando aqui agora. Vamos mudar as médias também aqui pro gráfico. Tirar o CPR também. Ó, pessoal. Então, o nível aqui pra mim, o Bitcoin que agora tem que romper, pra mim, é essa região do R3 do CPR mensal. Que tá aqui agora nos 64.700 dólares, tá? Eu vou fazer um tutorial sobre o CPR, tá? Eu prometo pra vocês. É que tem sido bem corrido aqui a minha agenda, pessoal. Tô trabalhando também no projeto paralelo aqui que o pessoal me convidou de um jogo aí de... Provavelmente vai ser Solana, tá? A gente tava conversando com a galera. Hoje fiquei aqui três horas conversando com o pessoal. Então, foi bem corrido aqui pra mim. Tá? Eu vou fazer pra vocês um vídeo sobre o CPR assim que possível, sobre outros indicadores também. Então, fiquem ligados no canal aí, tá? Então, essa região aqui de 64.700, de rompendo o pessoal aqui, tá bem próximo do topo anterior, ó. O topo anterior foi aqui... A gente atingiu nesse candle aqui, foi na região dos 64.895. Então, pra mim, rompendo aqui, a gente tendo o rompimento dessa região de 58... 64.700 aqui, pra mim, vai ser um sinal bem positivo do Bitcoin. Mas, pessoal, romper não quer dizer nada. A gente tem que romper e conseguir fazer um suporte acima, tá? Porque a gente pode ter falso rompimento de topo também. Fazendo, inclusive, né? Eu comentei no grupo do Telegram sobre isso. A gente poderia, pessoal, fazer aqui, tá? Um topo duplo também, tá? Então, assim, eu tô aqui um pouco cauteloso com o Bitcoin. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho por quê. Por causa do índice do dólar, pessoal. Tá me preocupando bastante o índice do dólar, tá? Então, notícia da SEC. Tá tudo no mercado aí, animado. Tá? Nem puxei aqui o... O medo e ganância aqui, tá? É um indicador. Mas, com certeza, a gente tá em ganância aqui nesse momento, tá? Então, pra mim, é esse momento de ficar cauteloso com o Bitcoin aí, tá? Então, tomem bastante cuidado, porque... Saindo de não ser o índice da SEC, saindo positivo ou não, a gente pode ainda ter correção pro Bitcoin, tá? Se o Bitcoin romper essa região de 64.700 pra cima, eu vou ter stop-buy ali, né? Que eu tô fazendo. Botar stop-buys acima da região de 65.000 dólares pra tentar ali, né? Ver se o Bitcoin romper com tudo pra cima. Eu vou acompanhar o volume, obviamente. Se ele romper, eu vou ter ordem de stop-buy. E é isso, pessoal. Se ele começar a corrigir pra baixo, eu vou comprar mais embaixo das regiões que eu comentei pra vocês, tá? Então, pessoal, aqui agora, basicamente eu tô olhando que é pro Bitcoin isso aqui, ó. Eu realmente tô olhando essa região de suporte, né? Que eu comentei pra vocês. Essa região de 50.000 e 4.000 dólares que seria uma região interessante do suporte também, tá? Tanto no curto prazo, como também aqui, ó. Mais no médio prazo. São regiões interessantes que a gente poderia ficar de olho, tá? Porque a gente podia pegar, pelo menos aqui, fazer uma correção pra liquidar o pessoal que tá em long. A gente vai dar uma olhada aqui agora no indicador de sentimento. Vou comentar rapidamente pra vocês aqui, então, ó. A gente tem o indicador de sentimento, pessoal. A gente subiu bastante aqui pro long chart ratio, tá? Então, o pessoal começou a fazer mais long que o Bitcoin aqui. As sardinhas comprando bastante também, botando mais risco no mercado, na minha opinião, tá? Então, a gente tem a F&F também aqui, né? Até não subiu tanto assim, mas tá de certa forma positiva. Eu tô aqui um pouco mais, né? Um pouco mais conservador aqui, cauteloso, pessoal, tá? Até que vamos olhar aqui agora no book de ordens. No book de ordens, nesse momento aqui, a gente até tem mais compra aqui no 1%, né? Na região de 60.400, tá? Mas até isso muda muito, muito rapidamente, pessoal. Antes aqui até no 1% tá acompanhando mais venda do que compra, tá? Eu realmente tô cauteloso, pessoal, tá? Bem cauteloso mesmo aqui com o Bitcoin, porque a gente tá bem esticado com o preço, tá? E essa notícia da SEC pode botar euforia no mercado aí. E com a manipulação do Bitcoin, a gente pode ter porrada pra baixo pra liquidar o máximo possível de pessoas antes do Bitcoin voltar a subir, tá? Se a gente puxar aqui o gráfico diário, vou até limpar um pouquinho esse gráfico aqui. Tá muito poluído, né? A gente tem esse canal aqui também. Vou limpar essa linha. Tem uma linha aqui lá de trás, tô acompanhando também, essa linha importante, amarela, tá? A gente pode ter um suporte também lá aqui, mas, enfim. Aqui, pessoal, o que eu tô olhando aqui, ó? A gente tá bem esticado com o preço aqui agora. Então, são os livros que eu comentei pra vocês. Fibonacci, tá? Pra mim, que eu tô olhando aqui, com essas médias também, olhando regiões pra poder acumular Bitcoin com valores ali que eu acabei distribuindo um pouco mais em cima. Se você não comprou Bitcoin ainda, tá esperando aí o melhor momento, acho que são regiões interessantes, mas não é garantido que o Bitcoin vai buscar, tá? Eu tô posicionando mais regiões no spot, mais abaixo ali, tá? Se o Bitcoin cair e liquidando bastante gente aqui no... A gente pode ver as liquidações aqui, então eu vou posicionar um pouquinho mais forte, tá? Tô de olho aqui nas liquidações pra conseguir aqui me posicionar melhor. Aqui a gente teve uma liquidação muito boa naquela queda que foi por 58.900, ó. Mas aqui, ó, liquidou de um lado e liquidou no outro o Bitcoin também, tá? Então, tá aqui bem perigoso, pessoal. Com o preço esticado, eu ficaria bem atento aí, né? Com o Bitcoin, tá? Por que isso também, pessoal? O que eu tô um pouco, assim, apreensível aqui, né? Eu não tô tão eufórico assim. Por dois motivos, ó. A gente pode ver aqui também, ó. O índice do dólar, comentei pra vocês já há bastante tempo sobre isso. A gente tá numa região aqui agora que... Ó, lá em 2018, ó, pessoal, a gente tingiu esse nível aqui, né? A região de ser 88 por... 88 aqui, né? Então, a partir daqui, depois o Bitcoin voltou... O índice do dólar começou a subir. O índice do dólar aqui, o DXY mede, né? O dólar em relação a outras moedas do mundo. Quando o dólar pegou força aqui, ó, a gente viu o Bitcoin simplesmente, né? Só caindo, né? A gente começou a cair em 2018 sem parar. Agora, aqui nesse momento, a gente fez um fundo aqui, ó, um fundo duplo nessa região, tá? Mesma região que o Bitcoin pegou lá em 2018, bem próxima, né? E agora aqui a gente voltou a fazer uma tendência de alta aqui do índice do dólar. Se a gente romper essa região aqui dos 95 aqui, mais ou menos, aqui, ó, 95 pontos aqui, mais ou menos, pessoal, tá? Eu ficaria aqui bem, bem, assim, bastante bearish com o Bitcoin, tá? Que eu estou de olho aqui agora. Porque se o índice do dólar começar a subir, o índice do dólar começar a subir forte aqui, é bem difícil a gente ver o Bitcoin, pessoal, tá? Eu estou bem, assim, cauteloso mesmo, tá? É bom vocês ficarem atendos com esse gráfico aqui, porque isso que mostra pra mim, tá? Se o índice do dólar começar a subir muito forte, a gente pode ver, não importa o que aconteça, a gente pode ver, assim, o Bitcoin realmente numa sessão bem delicada, tá? Fiquem bem atentos com isso. E outro ponto importante também, eu quero comentar pra vocês em relação como é que foi a ETF do ouro lá em 2014, ó. O ETF do ouro, aqui, ó, lá em 2014, aqui aconteceu a ETF do ouro lá aqui nos Estados Unidos, né? Então, a gente teve aqui, ó, foi exatamente nesse dia aqui, foi no dia 18 de novembro, foi quando teve a ETF. A gente até subiu um pouquinho, mas aí depois já teve muita porrada aqui, ó, caiu bastante também o ouro, pra depois conseguir aqui buscar uma região de suporte e daí depois o ouro decolou aqui, tá? Então, pra mim, ó, a notícia de sair uma ETF do Bitcoin poderia fazer algo muito parecido que aconteceu com o ouro. A gente teve uma correção temporária aqui do curto prazo, pra, né, acalmar um pouco os ânimos aí, com certeza, na época aí, quando foi em 2014, a gente tinha bastante manipulação também do ouro aí, tá? Não acompanho mais esse mercado em 2014, mas... 2004, desculpa. Então, pra mim, aqui, a gente poderia ter correções aqui pra poder, né, acalmar os ânimos do mercado, né, e depois a gente ter realmente a subida. Olha o ouro que aconteceu com o ouro aqui depois do ETF, ó, pessoal. O ouro simplesmente passou daqui, ó, dessa região, né, até aqui, subiu aqui a cerca de 300, 360%, tá? Então, isso aqui, o que poderia acontecer com o Bitcoin, com a aprovação do ETF, mais um curto prazo aqui, nos próximos, nas próximas semanas aí, tá? Pra mim, pelo menos uma semana, a gente poderia ter, né, fazendo, ocasionando um efeito negativo no preço, tá? Essa é a minha opinião aqui, porque tem muita manipulação, né, e o mercado pode ficar eufórico, levando as baleias, derrubarem o preço pra liquidar o máximo de pessoas. Então, fique, tome bastante cuidado aí, tá bom? Outro fator que eu tô acompanhando aqui também é a SP500, né? A SP500, até agora, a gente tá ok aqui, tá? Tô, assim, de certa forma, otimista aqui com a SP500, mas seria importante romper também essa região aqui agora, essa região aqui de 44, 4460 aqui, tá? Ponto, tá, pessoal? Seria importante ter uma resistência forte aqui também, um suporte, que era um suporte bom, que virou agora aqui uma resistência pro, aqui pro preço, tá? Então, fiquem atentos aqui com essas linhas de suporte, que eram suportes, né, que acabaram virando resistência. Essa linha amarela acabou segurando, essa vermelha aqui que era um suporte, agora tá virando uma resistência, então a gente tem que ficar de olho aqui com os mercados tradicionais também, tá? Porque com o índice do dólar aqui numa tendência de alta, pessoal, e a SP500 aqui numa região de resistência, tem que ficar cauteloso com o Bitcoin, tá? Não dá pra cantar vitória ainda, na minha opinião, tá? Porque a gente poderia formar aqui, poderia ficar uma coisa dramática pro Bitcoin mesmo, tá? Se a SP500 começar a cair, e a gente tiver o índice do dólar também decolando, a gente pode ver, na verdade, o Bitcoin entrando numa situação bem complicada, então não descartem essa possibilidade. Eu tô otimista com o ETF do Bitcoin pro médio e longo prazo, tá bom? Se isso acontecer, vai ser muito bom pro Bitcoin, mas no curto prazo, pra mim, a gente pode ter o efeito de forma contrária, tá? Então isso eu quero deixar claro pra vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Só os comentários aqui pra fechar o vídeo, pessoal, eu quero comentar aqui sobre a dominância do Bitcoin, tá? Então a dominância do Bitcoin tá repetindo o que aconteceu lá em 2018 também, então aconteceu exatamente isso aqui, a gente teve essa queda aqui da dominância, né? Então a dominância fez algo bem parecido aqui, um Wzinho, a gente tá formando esse Wzinho aqui de novo aqui, né? Agora, nesse momento, o W até mais bonitinho aqui, tá? A gente tá formando um Wzinho também, tá? Então pra mim, essa região aqui, a região de 49% aqui de dominância, vai ser uma região bem importante aqui, pessoal. Eu não concluo vocês ficarem muito posicionados com o altcoins, depois o Bitcoin, na minha opinião, romper essa região dos 47% aqui, já vai ser uma região bem complicada pras altcoins. 49% pra cima, pessoal, realmente vai ser bem assim, na minha opinião vai ser bem difícil mesmo, acredito que as altcoins podem sofrer bastante, né? Então tome cuidado com as altcoins de vocês, aconselho quem tiver posicionado em altcoins aí trabalhar com o stop loss, tá? Porque as altcoins podem sofrer de qualquer forma, mesmo se o Bitcoin começar a despencar, ou então se o Bitcoin começar a subir muito forte, os altcoins podem perder muito em mercado aí, tá? Então é como se vocês ficarem cautelosos com as altcoins. E só comentando sobre o Ethereum pra fechar o vídeo aqui pra vocês, pessoal, o Ethereum tem, eu tô de olho também, esses níveis aqui agora, tá? O Ethereum tá querendo romper essa linha aqui agora, né? Bem parecida com a linha que o Bitcoin rompeu. Ele tentou romper aqui, ó, essa região, não conseguiu romper. Agora aqui vamos, tá, né, buscando aqui, né, regiões de suporte nesse momento, tá? Então, pra mim aqui o Ethereum, eu tô acompanhando aqui em breve fazer esse pivô de alta aqui, né? Isso poderia acontecer com o Ethereum, até inclusive poderia acontecer antes de o Bitcoin romper, né, essa máxima histórica, tá? Então vamos acompanhar aqui agora, né, que vai acontecer com o Ethereum. Mas o que eu tô acompanhando aqui agora, pessoal, é esses níveis aqui de Fibonacci, tanto de extensão como retração Fibonacci. Então aqui, ó, extensão, esse fundo aqui até o topo, tá? Então essas regiões aqui serão suportes pro Ethereum, ó, a região dos 3.500 dólares, que seria uma região de suporte importante, tá? Que eu tô de olho aqui agora, o Ethereum poderia buscar, né, testar essa região aqui, uma possível correção. Então, quem quiser acumular Ethereum é uma região que ficaria atento. E também olhando aqui, né, dessa, toda essa subida aqui agora do Ethereum que ele teve aqui, né, ficaria de olho também nessa possível aqui, retração aqui, ó, desse topo até o fundo. Essa região também aqui dos 3.500 dólares seria a região de 3.8.2 aqui, né, de retração Fibonacci, tá bom? Então, é o nível que ficaria atento aqui pro Ethereum caso a gente tiver uma correção do Bitcoin com essa euforia toda aí do ETF, tá bom, pessoal? Então vão acompanhar as notícias aí, não se esqueçam de participar aí do grupo Telegram, tá, pessoal? É basicamente o que eu queria falar pra vocês aqui hoje. Tomem muito cuidado, cautela aí no mercado, porque quando tem muita euforia, muita gente falando sobre Bitcoin, ETF, notícia, a gente pode ter, né, na verdade, o efeito contrário aí, se você sabe como funciona a manipulação aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra apoiar, se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve pra mais um vídeo. Um abraço.